Mais um videozinho na cozinha. Eu estou com um mix novo da Eletrolúcio. E aí eu vou dizer para vocês se eu gostei ou não. Adorei. Até agora eu usei fazendo uma sopa de feijão. Foi maravilhoso. Triturou direitinho. Eu adorei esse bichinho aqui. Fácil de usar, fácil de manusear. Ele, né? São essas duas pecinhas simples. Essa daqui é a que a gente lava. Isso aqui não. É o motor. Fácil de colocar. E agora a gente vai usar porque eu preciso botar para funcionar. Porque qualquer problema que tiver, dá tempo devolver, trocar. E aí eu disse eu vou fazer uma receitinha hoje. Com banana para ver se dá certo. Eu já vi essa receita. Onde a galera bota a banana no freezer. E depois passa numa máquina. E fica tipo um sorvete. E eu vou ver se dá certo. Usando agora o meu mix. Só que eu não vou usar ele aqui, né? Aqui depois eu vou fazer outro teste com outro produto. Mas não agora. Agora é só para a receitinha da banana. Então eu peguei duas bananas para covão. Eu vou usar aqui para ver também se funciona. Sem ser só no copinho dele, né? Fora também do copinho. Então eu vou fazer aqui. Vamos ver. É tudo um teste que eu estou fazendo agora nesse vídeo. Então a galera bota para congelar no freezer. Depois passa numa máquina. Vira picolé. Nesse caso eu vou passar no mix. E vou colocar aqui, ó. E depois eu boto no freezer e espero endurecer para ver se vira tipo um sorvete, né? Seria tipo um sorvete. Então não seria uma vitamina porque não vai levar leite. É só a banana amassada. Então vamos lá. Montinhas limpas, já lavadas. Descascando uma banana maravilhosa, né? Pacovã. Não está tão gordinha, mas é só uma experiência que eu vou fazer. Nesse caso, eu já vou aqui deixando ela menorzinha, né? E a gente vai ver aqui, nesse outro local, fora o copinho dele. Bananinha, pipinha, tudo ajeitadinha. E aí a gente agora vai colocar aqui. E nesse caso, eu quero fazer fora do copo para ver também, né? Então, se funciona ou não. Agora a gente vai ligar e vamos na maçã. Aqui, ó, duas bananas. E agora vamos ligar o bichinho e vamos amassar. Ó, né? Então, eu vou usar o primeiro aqui. Ó, né? Ó, vamos lá. Tirar isso aqui. Pra eu trabalhar melhor. E aí agora a gente vai... Ó. E aí agora eu vou no tubo, né? Que é o de baixo. Ó. Agora eu vou voltar para o primeiro. Adorei. Maravilhoso, viu? Foi uma compra de primeiro. Aqui agora. Olha. Ó. Não vou colocar açúcar nem adoçante. Vai ser com o açúcar natural da fruta. E aí eu vou ver se isso aqui vira tipo um sorvete natural. Ó. E aí depois, né? Se der certo, eu vou testando com outras frutas. Né? No caso, não congelada. Porque eu acho que pode danificar, né? O bichinho aqui, o triturador. Que não é especializado para isso aqui, né? É só para amassar. Já eu não li nada. Não apareceu nada para mim que eu posso usar com congelado. Mas aí eu estou fazendo a receita. Ao contrário. Voltando para o primeiro. Ó. Maravilhoso. Aprovado. 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 Nota mil. Pronto. Deixa eu ver aqui se está bem, né? Tá com até as semitinhas da banana, mas está bem amassadinho. Pronto. Então, aprovado, né? Triturou direitinho. Deixa eu tirar aqui. Desconectando. E ó. Ele é só de encaixe, né? E aí essa parte aqui que a gente, olha, é a parte que a gente lava, né? Então, topo. Adorei. Pronto. Aí agora, eu vou colocar, não sei se eu boto nesse branquinho. Estou achando esse branquinho muito fundo, né? Para a quantidade, vou ver. Mas, já vou ver um outro aqui. Não sei se eu coloco aqui nesse branquinho. Eu coloco um daqueles coloridos, né? Na água, eu decidi. E aqui eu já vou, pessoal. Peguei um verdinho menor. Para a quantidade de bananas. Senão, isso aqui ia ficar perdido lá dentro. Aí agora, eu vou, né? Colocar. Olha aí, ó. Maravilhoso. Com a massa. Então, eu vou levar o freezer. E vou ver se vai virar sorvete. Natural. Nesse caso, de banana, né? Esse aqui é um experimento que eu estou fazendo. E, ao mesmo tempo, usando o mix. Para ver se... Está funcionando direitinho. Porque tem... Prazo para a gente devolver. Qualquer problema, né? De fabricação. Fabricação. Que apresente... Está na validade. Para fazer a troca. Então, olha. Ficou uma massa. Né? Maravilhosa. E agora, eu vou levar... Com papel filme. Papel filme. Eu tenho um negócio de dizer que é papel filme. É aquele plástico filme. Né? Para... Para o freezer. E aí, eu vou ver se vai virar... Sorvete. Né? Então, depois eu faço um vídeo mostrando. Ou mesmo durante uma live. Se o bichinho, né? Virou sorvete ou não. Então, eu vi. E a galera tem uma máquina especial. Para passar a banana e as frutas. Então, sai como sorvete. E aí, eu estou fazendo o contrário. E, né? Eu acredito que vai funcionar. Então, eu vou colocar. Né? E vou deixar. Vou esquecer. E quando estiver... Durinho. Eu vou ver, né? Se... Me vira mesmo sorvete. É natural ou não. Deixa eu... Pegar aqui. Está o filme. Né? É filme de PVC. Filme de PVC. Que, por sinal, eu estou para comprar. Ah, eu vou comprar logo um grande. Que esse de estar comprando no supermercado... Ó. É muito pouquinho. Eu vou comprar um grande. Já andei dando uma olhada. Aqui, ó. Então, eu vou... Passar aqui o filme. De PVC. Vou deixar... Vou deixar virar o... Ao sorvete. Então, eu coloquei uma massa. Na verdade, é a massa... Da banana passada no mix. Né? Ao meu mix. Que eu agora tenho aqui na minha cozinha. E aí, eu adorei. Né? Tá, olha. É a massinha. Pronto. Olha como ficou. Né? Ela tem uma consistência. E aí, eu vou ver se... Virando sorvete, se fica... Né? Macio. Se fica cremoso... Com os outros sorvetes. E aí, se der certo... Eu posso fazer... Né? Com outras frutas. Abacaxi. Manga. Aquelas... Que tem uma massa, né? Então, ó. Maravilha. Ou até mesmo misto. Já que ficou... Uma massa. Na hora que eu colocar... Eu boto os dois ao mesmo tempo. E faço metade de uma fruta. Metade de outra. Só tem que dar certo... Essa bichinha aqui. Com duas bananas. Deu essa porção. Né? Pra gente experimentar. Ver se realmente... Vai virar sorvete natural. Né? Sem mais nada. Sem o açúcar... Colocado por fora. Sem adoçante. Só com... O açúcar da fruta. E aí, dando certo... Né? Eu vou explorar... Outras frutas. Né? Maravilhosas. Então, são receitinhas... Que a gente pode fazer em casa. E que não pode estar comendo o açúcar. Né? Basta o açúcar... É... Nas frutas. E aí... Agora eu vou lavar aqui. Um bichinho é prático de lavar também, ó. Né? Não precisa nem molhar tudo. Evitar molhar aqui essa parte. Porque tem que secar bem. A não ser que na hora que você estiver... Fazendo... É... Melhor, né? Melhor. Mas o legal... É evitar... Deixar aquele... Um limpo lá dentro. E se tiver que lavar, secar bem. Pra evitar... Aqueles... Probleminhas que a gente tem. Né? De ficar com... De se locais com bactérias. E... E outras coisas, né? Úmido. Aquele setorzinho úmido ali. E aí, ó. Vem um prato também de lavar. Né? Aqui, ó. Eu vou colocar... Detergente. Né? Uma buchinha. E aí, eu seco bem e guardo. Pronto. Aí, depois... Eu vou... Experimentar... E outras coisas aqui da cozinha. Né? Cebola. Vou picar pra ver se funciona. É... Se o bichinho é bom também. Né? Em outras... É... Outros produtos. Então... Pode ser que a próxima vez... Seja... Triturando... Cebola. É isso aí. Cebola e alho. E aí, já teria que ser no copinho. Não sei se fosse... Muita cebola e muito alho. E aí... Já vai vir pra o copinho. Porque, né? É... O local que é menor... Pra quantidade... Que eu vou usar... De cebola... E de... De alho. É isso aí, pessoal. Tá aqui, ó. Bichinho. De primeira. Né? Olhando pra ver se não ficou... Nenhuma... Sujeirinha. Colocando aqui. Bem dentro. Né? É isso aí. Tá aqui, ó. Pronto pra o próximo... Uso. Né? Bichinho aqui, ó. Estouradinho. E adorei. Então... Nota... Mil. Né? O mix. Mais novo... Bichinho aqui na minha cozinha. Que vai me auxiliar... No meu... Dia a dia. Prático. Simples de usar. Né? Tá limpinho. Pra próximo... Próximo uso. E eu adorei. Pretinho. Que é a cor que eu gosto. Então, valeu a pena... Comprar esse bichinho, viu? Então... Minha nota é mil. Eu vou ficando por aqui, pessoal.